Falamos dos países baixos e Dinamarca, e hoje iremos falar sobre a Suíça o país com a melhor qualidade de vida atualmente. Esse é o canal Liberdade na Mala. Esse pequeno país no mapa, repleto de curiosidades e atrações que vão te fazer incluí-lo na lista de países para conhecer na Europa. Conhecida por produzir os melhores chocolates e queijos do mundo, e por ser o paraíso dos milionários, graças aos bancos seguros e discretos, a Suíça possui um sistema político bem diferente de outros países europeus. Além, é claro, de paisagens belíssimas que variam de estação para estação. O país faz fronteira com a França ao oeste, a Alemanha ao norte, a Áustria e Liechtenstein a leste e Itália ao sul. Não tem saída para o mar e 1520 quilômetros quadrados de seu território é coberto por água. A capital da Suíça é a cidade cidade de Berna, e o país é uma república federal composta por 26 estados, chamados de cantões. Zurique é uma das principais cidades do país e também uma das melhores cidades para viver na Europa. O sistema político é considerado uma democracia direta. Os cantões e municípios têm forte autonomia e os cidadãos têm participação direta na tomada de decisões. A Suíça não integra a União Europeia, mas mantém acordos de livre comércio com o bloco. A moeda local é o franco suíço e uma unidade equivale a mais ou menos 97 cêntimos. Na falta de um, o país possui quatro idiomas oficiais, alemão, francês, italiano e romântico. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo e tem no terceiro setor sua principal fonte de recursos. A economia é de mercado e bastante próspera, com um PIB per capita maior que as grandes economias da Europa Ocidental. Breve história da Suíça. Os elvésios habitavam a região centro-norte da Europa em 500 antes de Cristo. Quando decidiram ir para o sul, em 58 antes de Cristo, foram dominados pelo exército romano, sob o comando de Júlio César, e seu território permaneceu sob o controle romano, até 400 depois de Cristo. Algumas das principais cidades suíças datam do período de ocupação romana, como Genebra, Zurique, Basileia, Lousane e Martigny. Depois da queda do Império Romano, o território foi invadido por tribos germânicas, como os Burgúndios e Lombardos. Somente em 1º de agosto de 1291, quando os cantões Uri, Suez e Untervalden se uniram e realizaram a Confederação Helvética, que a Unidade Nacional da Suíça foi formada. A partir de 1332, a Confederação começou a crescer e acolher novos membros. O cantão de Lucerna aderiu à União nesse mesmo ano, enquanto Zug aderiu em 1352 e Zurique, Berna e Glarona em 1353, criando a confederação de oito estados-membros. Curiosidade sobre a Suíça. Algumas leis da Suíça são bastante controversas, principalmente para quem vive em países conservadores. O porte de armas é permitido, e embora isso não seja exatamente uma novidade, você vai ficar surpreso em saber que o consumo de drogas injetáveis, como heroína, é permitido em prédios públicos sob o cuidado de médicos e enfermeiros. Isso faz parte de uma política não agressiva para tirar as pessoas da rua, e que trata a questão das drogas como saúde pública. Outro fato que levanta discussões é o suicídio assistido. A eutanásia, permitida no país desde 1942, fez com que mais de mil estrangeiros migrassem para o país em 2015 para usufruir desse direito. Os suíços são conhecidos pelas leis que protegem os animais. Entre elas, está de adotar porquinhos da Índia, papagaios, cacatuas e periquitos em pares, pois são animais muito sociáveis, e atordoar as lagostas e crustáceos antes do cozimento. O chocolate suíço, assim como os relógios e os canivetes, é um dos produtos suíços mais conhecidos em todo o mundo por sua alta qualidade. Eles possuem um chocolate especial para mulheres, o doce foi desenvolvido com chocolate 60% cacau e 17 ervas originárias dos alpes suíços. Segundo o profissional, são essas ervas que combatem as dores das cólicas. Nós queremos tornar os dias da menstruação mais confortáveis para as mulheres, explicou o chocolatier ao jornal suíço 20 Minuten. E sabe quanto o país chega a produzir de chocolate, um dos seus carro-chefes? 180 mil toneladas por ano. Qual o custo de vida na Suíça? Apesar da Suíça ser considerada um país caro, é preciso analisar cada situação para ponderar os gastos de vida no país. Uma pessoa pode ganhar um salário considerado baixo na Suíça, mas ainda assim viver bem. O custo de vida na Suíça pode variar de acordo com o local onde se vive. Mas, podemos fazer considerações gerais para se ter uma ideia do quanto é necessário para morar na Suíça. De acordo com o site Spatistan, a Suíça é considerada o país mais caro da Europa Ocidental, e o terceiro mais caro do mundo. Uma pessoa vive bem com 3.427 francos, ou 3.147,76 euros mensais, e um casal com 6.854 francos, que é igual a 6.295,52 euros mensais. Segundo fontes do site Numbel. Segue um resumo de alguns custos. Restaurantes. Refeição em um restaurante econômico 24,26 euros. Refeição para duas pessoas, restaurante de gama média, 3 pratos 97 euros. McMenu no McDonald's, ou refeição equivalente, 14 euros. Cerveja nacional. 0.5 litros a pressão, 5 euros e 82. Cola, Pepsi, garrafa pequena 4 euros. Garrafa pequena de água, 3 euros e 60. Transportes. Bilhete de ida, transporte local, 3 euros e 40. Passe mensal. Preço normal, 77 euros e 64. Gasolina, 1 litro, 1 euro e 75. Serviços ao mês. Básicos, eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo. Para um apartamento de 85 metros quadrados, 198 euros e 49. Um mínimo de telemóvel pré-pago para chamada local, sem descontos nem planos, 21 cêntimos. Internet, 60 megabytes por segundo, ou mais, dados ilimitados, cabo, ADSL, 53 euros. Renda por mês. Apartamento, 1 quarto, no centro da cidade, 1.578 euros. Apartamento, 1 quarto, fora do centro, 1.228. Apartamento, 3 quartos, no centro da cidade, 2.871. Apartamento, 3 quartos, fora do centro, 2.201. Apesar das coisas serem caras, os salários condizem com essa realidade. Segundo Precius Mundi, o salário médio mensal na Suíça em 2021 é de 5.869,39 francos. E o custo mensal de uma pessoa é de 3.427. Portanto, podemos dizer que essa conta fecha. Mais detalhes de custos, link na descrição. Mundialmente reconhecido por ter uma qualidade de vida acima da média para seus habitantes e uma economia forte. Outra característica que atrai muita gente é o clima, especialmente quem gosta de frio e dos ares das montanhas. A Suíça é um país de clima temperado, uma característica de regiões onde a amplitude térmica costuma ser bastante grande. Por exemplo, a temperatura pode variar entre menos 13 e 18 graus Celsius nos meses de inverno, em um único dia. Outra característica do clima temperado, e que é predominante na Suíça, é que as estações do ano costumam ser bem definidas e podem se resumir em estação seca e estação das chuvas, compilando as quatro estações em duas épocas. Nos meses de inverno, principalmente em janeiro e fevereiro, as temperaturas médias ficam em menos 2 graus Celsius. Isso não significa que visitar a Suíça no inverno seja ruim, muito pelo contrário. Pode ser a melhor época para tomar muito chocolate quente e visitar aldeias, vilas e cidades que ficam charmosas e lindas cheias de neve. Além disso, existem hotéis muito encantadores para ficar, e muitas estações de esqui para praticar os esportes de inverno. O outono é uma época em que as temperaturas variam muito, mas é também quando as chuvas começam a cessar sendo um período seco até o fim do inverno. Uma boa época para passear e conhecer outras cidades e países da região, as passagens aéreas baixam bastante depois de setembro. Nem só de frio é feito o clima na Suíça, entre os meses de junho e setembro. Durante o verão o país europeu apresenta temperaturas médias que chegam aos 21 graus Celsius. O mês mais quente no país é julho, porém as temperaturas mais elevadas trazem a chuva, que é bastante comum nesse período. Portanto, ao passo que a melhor época para visitar a Suíça é na primavera ou no verão, são exatamente nestas estações em que há uma maior precipitação, ou seja, é quando mais chove. Viajar entre a primavera e o verão é ter certeza de usufruir do melhor clima na Suíça. Os dias começam a ficar mais longos e as temperaturas são extremamente agradáveis, ficando na média dos 18 graus Celsius durante o dia. Mas, calor e chuva são irmãos na Suíça. Então, assim que começa a esquentar, começa também a chover com mais frequência, porém os prados verdejantes. As flores desabruxando e as árvores se enchendo são um convite para passeios e fotos inesquecíveis. Segundo o site Numbel, o índice de qualidade de vida do país é muito elevado, assim como os custos, porém como o poder de compra elevado dá para as despesas. E ainda sobra bastante. Agora que já conhece um pouco desse incrível país, é hora de viajar. E lembre-se, a liberdade está na mala. Se inscreva no canal, curte e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo.